A Rosa A Rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria quando chegar Há tantos seres imaginários Que procuram os arxistas Apaixonam os poetas São tantas portas estreitas Abertas pelos profetas São essas armas inúteis Pra não pensar mais em mísseis A Rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria quando chegar A Rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria quando chegar A Rosa ainda é uma mania A Rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria Quando chegar Quando chegar Há tantos seres imaginários Que procuram os artistas Apaixonam os poetas São tantas portas estreitas Abertas pelos profetas São essas armas inúteis Pra não pensar mais em mísseis A Rosa ainda é uma mania 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 Obrigado.